Sejam todos muito bem-vindos a o terceiro episódio aqui do HDT, o podcast da hora do terror. Nós voltamos finalmente aí, quem achou que a gente não ia voltar, na semana seguinte se enganou, fizeram apostas erradas. E o tema de hoje, do episódio, é sobre filmes de terror orientais, recomendações maravilhosas. Eu queria apresentar aí nosso primeiro convidado, Carlos Volta. Não quer dizer porra nenhuma, eu só falei com uma entonação para parecer que estou falando em japonês, mas eu não falei porcaria nenhuma. Ok, ok, funciona. E agora temos também a participação daquele cara, expert, que já teve um site dedicado a terror oriental, estamos falando dele, Nicolas Queiroz. Tinha que ter feito essa referência, né? Mas tu tinha que ter feito, você tinha que ter feito com a vozinha, com a segunda voz japonesa, que só existem duas, né? Todo mundo sabe que só existem duas maneiras de se falar japonês, né? Que é dessa que a gente abriu e... Voltou, você fica uma graça com essa voz, cara. Eu quero montagem do Voltou em vídeo com essa voz. Não é? Exatamente. Recortem o áudio, por favor, e me enviem, posta lá no grupo, me manda por Twitch. E estamos todos aqui juntos para falar de filmezinhos, separamos três filmes aí de terror oriental para falar com vocês. Não são exatamente japoneses, né? Vamos pegar ali... Com certeza. Fazer um tour pelo continente asiático e é isso aí, fica com a gente aí, depois da vinheta. Cada um dos participantes escolheu um filme de terror oriental e eu vou começar, obviamente, com ele, com o senhor Nicolas Queiroz. Opa! Que é, sempre é uma recomendação aí, super especial, super maravilhosa aí. Porque o cara conhece muito, né, Nicolas? Você conhece, você é muito familiarizado, né? Você tem um contato constante aí com esse lado oriental do mundo? Pode falar... Contato místico? Eu namoro uma japonesa, então, obviamente, o contato é maior. Mas assim, eu sou fã de teor oriental desde... Cara, acho que desde que eu vi o chamado original. A sua namorada, ela tem cabelão comprido preto? Pior que tem. Olha aí, olha aí. Ela gosta muito de televisão? Não, mas eu já deixei bem claro pra ela que não dá pra brincar de sushinho. Porque o sushi de japonês é sacanagem, cara. Ela, às vezes, à noite, tá assim, ajoelhada no chão, encostando a mão na TV, cheando. Aí eu grito, Nani! Nani! Não, não dá não, cara. Mas assim, o chamado, realmente, quando eu vi pela primeira vez, já deu pra sentir que havia uma coisa muito diferente do que eu consumia, né, do cinema hollywoodiano. Assim, criar aquele interesse de, caramba, eu quero saber o que mais tem vindo de lá, né? E, desde então, eu coleciono DVDs. Tudo que eu achava de filme asiático, eu procurava ter, sabe? Principalmente, se eu for pra Liberdade, em São Paulo, o que eu puder achar, eu trago, cara. Ah, olha aí. Inclusive, eu estive na Liberdade recentemente e eu preciso dessas dicas aí de terror oriental. Ah, sim. Aonde encontrá-los. Temos que ver aí se tem legenda em português, né? Porque é raridade. Exato, com legenda. E você chegou a ter um website também, né? Sim, é um bom tempo. Ajudava a difundir aí os filmes, né? Fala um pouquinho sobre isso. Eu comecei no Orkut, na verdade, né? Eu tinha uma comunidade chamada Arquivos Sobrenaturais no Orkut e eu já falava sobre filme asiático lá. E aí o pessoal se interessava e tudo mais, daí não dei muita bola na época. Mais pra frente, eu fiz um blog que era o cinema de terror asiático.blogspot.com. E eu colocava tanto sinopses como críticas, né? Desses filmes e procurando diversificar, né? Depois que você descobre que não só o Japão tem um cinema de terror forte. Você vai pra Tailândia, Coreia do Sul, China, né? Aí eu falei, não, eu quero mostrar mais esse outro lado. Porque cinema japonês já tá muito no mainstream, né? A maior parte dos remakes que fizeram nos Estados Unidos eram de filmes japoneses. E até a linguagem muda, né? Por mais que você olhe e fale, nossa, filme oriental? Não, mas tem uma diferença, sabe? Uns apelam mais pra parte folclórica, sabe? Outros são mais minimalistas, né? Eu acho que os japoneses têm um filme, de certa forma, mais minimalista. E isso tudo eu acho que é uma riqueza muito grande. Pô, a Ásia é o maior continente, né? Então, isso teria que impactar de alguma forma. Exatamente, cara. A gente sente esse distanciamento da linguagem que a gente consome muito, né? Essa importação aí de terror hollywoodiano. Quando você começa a ver esses filmes orientais, principalmente da década de 90, né? 80, 90, 70, já tinha uma coisa bem psicodélica. É um choque cultural muito grande. Pô, autor, como é que é pra você esse contato de terror oriental, cara? Mas é uma coisa que eu acho que se encurtou bastante depois desses anos, né? Porque 80, 90, eu acho que surgiu com muita força o cinema de terror oriental. Ele veio aí com filmes muito bons, muito grandes e bons. E acabou que a gente teve o primeiro contato com isso. Tipo, o mainstream, né? Acabou tendo o primeiro contato com essa coisa oriental. Com as refilmagens que foram feitas pros Estados Unidos, pro Ocidente, né? Esses filmes que foram puxados ali do Oriente e foram refilmados aqui. E as pessoas começaram a ver. Ah, legal esse filme. Pô, mas tem a versão original, olha. O original dele lá, japonês, chinês, coreano, tailandês. Porra, sempre mais pesado, né? É, que porra, é melhor, é mais pesado. Dá mais medo. E aí acabou que fazendo com que, tipo, existisse um... O público dos filmes japoneses, dos filmes coreanos, dos filmes orientais de terror crescesse, né? Porque era o público que começou a ver esses filmes novos de terror ocidentais e foi buscar as suas origens nos filmes orientais. E eu acho que esses filmes, eles entraram, assim, com força nessa época e hoje já conquistaram. Acho que eles já têm seu pedaço ali no mercado. Acho que eles já têm ali... Não são megas produções e não são tão difundidos ainda como os filmes de Hollywood. Mas tem seu espacinho ali pra galera que curte realmente o gênero. É, com certeza o terror oriental, a gente vai ter muito assunto pra falar. Esse não vai ser o primeiro episódio com recomendações de filmes de terror oriental. Obviamente a gente vai ter que falar também sobre jogos de terror oriental. Temos muitas referências aí, com certeza. E mangás também, muito mangá, muito anime de terror oriental que marca, né? Marcou até hoje. O próprio Death Note, que é uma grande influência de muita gente, é considerado terror. Talvez o Akira, por alguns momentos aí de terror mais psicológico, uma coisa meio, tipo, deformação do corpo, né? Akira pode ser considerado um terror, cara? Pode. Algumas cenas, algumas tensões ali, a discussão que ele propõe. Enfim, a gente tem muito anime também de terror, terror mesmo, né? Só que a gente vai deixar um pouco mais pra frente. Vamos começar hoje, né? Falando aí de filmes. E é claro, se vocês quiserem saber mais sobre terror oriental, é sempre bom deixar ali nos comentários pra gente saber também. Nicolas, entrega pra gente o primeiro filme. Olha, foi bem difícil escolher um filme pra começar, mas eu quis fugir, né? Justamente da produção japonesa e lembrei de um filme que, durante muitos anos, eu não lembrava o nome dele. Eu sempre falava com meus amigos, porque foi um filme que eu aluguei numa locadora. E fiquei assim, caramba, é um filme da criança que come vela. Era assim que eu falava. Que é o The Eye, de 2002. Que é uma produção que tem uma parte feita em Hong Kong e outra feita na Tailândia, Singapura também. Dos irmãos Pang, né? Dos Pang Brothers. Em The Eye, a gente acompanha a trajetória de Man. Uma garota cega desde cinco anos de idade. E quando chega na maioridade, ela consegue, finalmente, um transplante de córneas. Só que é aí que começa a loucura, né? Porque você pega toda a parte dramática dessa vivência dela. E quando ela, finalmente, consegue esse transplante, ela vem com um brinde. Um Kinder Ovo, praticamente. Ela passa a ver gente morta. E aí, você vai ter toda essa transformação na vida dela. Porque, não agora, não só a transformação dela ter que entender como é o mundo visual, né? Não apenas com o tato, com o olfato, né? Mas, também, ter que lidar com os mortos. Então, isso é um prato cheio pra você ficar dividido. Você não sabe até que ponto ela tá enlouquecendo, se aquilo ali tudo é real, né? Eu acho que isso é bem legal, porque essa coisa da visão dela, né? Traz isso pra gente. E, assim, eu acho que a gente deveria falar, falando The Eye, a gente tem que falar também do Sexto Sentido. Que, querendo ou não, o tempo entre um filme e outro é bem pequeno. Sim. Muita gente, quando vai fazer crítica na internet sobre esse filme, sempre cita. Mas, assim, de cara, eu gostaria de falar, eu acho que não tem spoiler acerca do Sexto Sentido, né? Já se pode falar sobre o Sexto Sentido hoje em dia. Eu acho, né? Eu acho, né? Eu acho que pode falar. Eu acho que, assim, a diferença maior é que, no Sexto Sentido, você tem essa condição do garoto que vê fantasmas, né? Vê gente morta. E ela tá inerente no filme sem uma explicação, sem um motivo, né? Ele faz parte da história. É o poder místico natural dele. É, assim, não há o interesse em saber por que ele tem aquilo. A trama é outra. A trama é o grande plot, né? Na verdade, o plot twist. Isso que eu acho que é o lance do Sexto Sentido. The Eye já não tem essa pegada. Você sabe por que tem a ver com o transplante de córnea, uma herança que ela tá ganhando de outra pessoa, né? Isso fica bem claro. E aquilo não é o grande fator. O grande fator é como que ela vai lidar com isso, né? E como que ela vai conseguir driblar as adversidades. Então, eu acho que, nesse sentido, The Eye é até muito mais profundo do que Sexto Sentido. E olha que é perigoso falar disso de um filme tão cult, né? Hoje em dia. Exatamente, cara. E a gente assistiu The Eye, pelo menos eu assisti junto com a Jessie aqui em casa. E eu confesso que me surpreendeu bastante o aprofundamento, né? Que o filme se propõe a fazer. Porque a gente até tem, né? Essa coisa de, putz, ela recebeu um transplante e ela começa a ver gente morta, literalmente, né? E outras coisas mais sombrias. Mas, durante o filme, você vai vendo que eles trabalham temas complementares, temas diversos, né? Os questionamentos, eles se multiplicam. Tem alguns plot twists, né? Realmente, algumas coisas novas que surgem ao longo do filme. E com isso, ele consegue prender a sua atenção. Exato. Por bastante tempo. Eu acho que muito filme não consegue fazer isso. Sem manter as coisas novas chegando. E ele, com certeza, consegue fazer. Me surpreendeu bastante. Porque ele consegue fazer muito com pouco. Eu diria que os efeitos especiais não são muitos mesmo. É mais um jogo de lentes, de câmera mesmo. Exatamente. É um jogo prático e prático de câmera mesmo. Não é um jogo prático de montar um cenário propício, bugigangas, né? Não. É jogo de câmera. É lente, é movimento de câmera, né? É corte na edição. Mas sem realmente ter que apelar pra efeitos, né? Então, isso é bem interessante. Porque ele traz... Eu acho que ele traz esse minimalismo do cinema asiático desse período, né? Do início aos 2000 ainda. Filmes de terror que são bem minimalistas em questão de efeito, mas que é o suficiente. Eu acho que se tivesse um CG, alguma coisa ali, talvez o filme estaria muito datado hoje. O filme, ele é tailandês, né? Só pra gente... O filme tailandês. A direção é de uns caras que já trabalham... Acho que foi um dos primeiros filmes deles de terror. Acho que se eu não me engano... Se eu não me engano, foi o primeiro filme deles juntos. Com o Pang Brothers mesmo, é o primeiro. E são dois chineses, né? Eles são chineses. Isso. É que essa produção, ela foi dividida. Teve uma parte que foi da Singapura, uma parte de Hong Kong, principalmente Hong Kong, né? E você tem uma parte forte da Tailândia, que é mais pro final do filme, até que fica nítido isso, né? Exatamente. Ele realmente transita entre a China, né? Hong Kong e a Tailândia. Que seria a Singapura? Ou não? Eu tô confundindo aqui. Não, não. Singapura é outra região já. Outra região, isso. Então, ele realmente mistura. O filme transita, né? Ele não tem locação na Singapura. Eu acho que a questão de Singapura é puramente de produção mesmo. Talvez de uma produtora que fez parte, de uma coprodução, né? Entendi. Mas, assim, ele toca em alguns assuntos bem interessantes, como o lance da memória celular, né? Que é essa ideia que a gente tá falando de transplante de córnea, da garota começar a enxergar gente morta, vem da pessoa anterior a ela, de quem ela recebeu as córneas, né? É uma teoria científica da memória celular e existem muitos estudos a respeito. Inclusive, no ano que esse filme saiu, foi publicada uma pesquisa no Journal of Near Death Studies, pelo Paul Purcell, sobre o assunto que o cara tava falando sobre... Ele contou várias histórias de pessoas que ele entrevistou que receberam órgãos, não só córneas, né? E que trouxeram memórias de pessoas que já morreram. Isso não é comprovado, é uma teoria, mas existem muitos estudos a respeito e acho bem legal como que o filme tava ali just in time, sabe? Falando sobre isso, né? E isso é verdade. Existem muitos casos, né? Por exemplo, você recebe transplante de coração de um boxeador, você desenvolve um interesse quase sobrenatural, quase biológico ali. De querer realmente praticar esporte, de querer ser um boxeador. E isso é um relato muito recorrente, até. Esse é um tema até já bastante usado em filmes. Uma mão que seja reimplantada, parte... O próprio Frankenstein é isso, né? Partes de corpos conectados. E aí você tem essa brincadeira de você ser... Terem colocado em você uma parte de um corpo, de um assassino, de uma criatura, de alguma coisa... Tem o Blink, né? De 94 também, que é sobre também transplante de córnea. Sim. Então você tem essa coisa das partes do corpo transplantadas que te trazem coisas boas ou ruins dentro das histórias, né? Isso é até brincado no próprio Simpsons, eles brincam com isso quando o Homer faz um transplante de cabelo e botam o cabelo do bandido... É verdade. ...na cabeça dele. Então, tipo, essa coisa de transplante de partes de corpos já é bem conhecida e bem utilizada no gênero. Sabe uma coisa que eu acho bem legal desse filme? Esse filme, ele toca muito no folclore, né? E eu acho que ele é bem bacana porque, como ele é de 2002, ele ainda é um dos primeiros dos que estão chegando pro Ocidente, né? Muitos filmes vão vir em 2004, 2005, sabe? Ele trouxe muito forte a crítica à forma como é a sociedade oriental, né? Isso é bem legal, porque não se trata da sociedade japonesa exclusivamente. Ele tá falando de Hong Kong, ele tá falando da Tailândia. Você vê que as famílias têm seríssimos problemas internos, né? Você vê que são lugares avançados, ouvidos, mas que tem a medicina muito boa, a garota conseguiu um transplante de córnea perfeitamente, né? Mas, infelizmente, ainda há um lado humano muito maltratado e tem uma cena, assim, logo nos primeiros momentos ali do filme, né? De um garotinho que aparece pra ela. Na verdade, ele cometeu suicídio por conta da pressão dos pais dele por ele ter perdido o boletim e que os pais não acreditaram que ele teria perdido o boletim. Exatamente. Isso mostra todo esse lado sombrio das famílias, sabe? Que tem essa pressão muito forte, né? E achei muito bacana que ele vai mostrando isso não só nessa família, mas outras famílias mais pra frente no filme também. Tem esses problemas de relação, né? E outra coisa que eu achei legal do folclore é a questão das velas, por exemplo. Como eu falei do garotinho que come vela, né? Isso é bem interessante porque meu irmão que é mais voltado pra esses assuntos de espiritualista e tudo mais, né? Porque o filme tem uma pegada espiritualista muito forte. Ele fala sobre como que a vela é usada nas religiões desde matiz africana até as religiões orientais. Que ela serve pra iluminar o caminho, né? E fornecer energia. Ou seja, o fantasma comer uma vela é ele buscando energia daquilo ali, sabe? De certa forma. Isso foi uma coisa bem interessante. Foi uma representação muito visual e um visual bizarro, né? Grotesco de você ver uma criança mastigando vela. E achei isso muito legal. O filme toca nessas lendas urbanas e folclore bem legal. Tem um outro ponto que muita gente não percebe. Que é mais pro final, numa parte que eles estão num trem. Não sei se vocês repararam, mas quando você olha pro vidro na janela do vagão tem uma cena que eles passam por um pequeno túnel e você vê um rosto. Mas aquele rosto não tem significado nenhum. Só que isso é uma lenda urbana de Hong Kong. É uma lenda que diz que você não deve olhar pro vidro quando você estiver num túnel fechado. Nossa! Porque se você vê um rosto ali isso é um prenúncio de algo ruim que pode acontecer, sabe? Então o diretor só colocou aquilo ali. Eu li isso no Reddit. E eu tinha percebido isso no filme, sabe? Eu falei, caramba, verdade, eu vi isso no filme? E aí o cara colocou ali só como uma referência folclórica daquela região. Achei muito legal. Mesmo que não tenha muito a ver com a história. Tipo, se você não viu, você não perdeu. A história segue sem aquilo ali. Mas se você viu, te dá mais um combustível de folclore. É uma preocupação do diretor quanto a história em si, né? E a localização, obviamente, aproveitar todos os elementos disponíveis ali pra enriquecer mesmo a localização, né? O local da história. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que tirar também, né? Aqui no Brasil. Tem. Na América Latina em si, a gente tem que saber melhor aproveitar essas lendas urbanas. Parar de importar tanto de fora essas coisas. Com certeza. Certos clichês e tal. A gente vê isso normalmente em filme. É, mas eu sei que a gente também começou a valorizar muito nos últimos anos o que a gente tem daqui, né? De terror e tal. É, eu fico muito feliz em ver. Outra coisa, só um comentário sobre o garoto comendo vela. É muito comum em algumas religiões e crenças e seitas orientais você separar um pouco de comida e deixar junto ao altar pra você compartilhar seu alimento com os antepassados, os espíritos. É, é um pouco parecido o que acontece. Tem não bando, no candomblé também. Das oferendas tem essa ligação. Exatamente. É, isso tem praticamente, é, isso tem em quase todas as religiões, né? É a coisa ainda que vem de resquícios lá de trás, que é a oferenda. É a oferenda. Religiões de origem indígena também tem isso. Isso é um traço comum em diferentes locais do globo, né? É quase um traço comum em religiões. São poucas as religiões que não têm alguma referência a isso. É, a comida é um papel fundamental. Até no cristianismo, o lance da hoxa e do vinho, né? Ele tem, a comida tem um papel muito grande, né? No rito, né? E isso é muito legal. Cara, eu gosto muito dessa cena. Essa cena me marcou muito. Eu, como falei, eu tinha alugado a fita. Eu tinha esquecido do nome do filme. E sempre eu perguntava pra alguns amigos meus. Eu falava, gente, vocês lembram de um filme que tinha uma criança que comia vela? E ninguém lembrava, sabe? Quando eu recobri a consciência, eu falei, não, eu lembrei. É o The Eye. Aí eu fui reassistir, né? Até pra gente gravar. E eu falei, cara, que cena fantástica, sabe? Tão simples, né? Tão... Mas é o suficiente que ela tem impacto. Ela tem essa presença de folclore. Muito bom, cara. Eu acho que esse filme sobrevive muito. Ele vira um clássico justamente por isso. Porque ele tem uma história que tá acontecendo. Beleza, essa coisa da córnea. Ela vê a gente... A gente já morreu. Mas ela tem tantos detalhezinhos que acontecem ali, né? Os subtextos, né? Que tornam uma obra ótima pra você revisitar, sabe? Exatamente. E ele fez um sucesso bem significativo na época que foi lançado, né? Pelo que a gente pesquisou. Ele realmente teve três remakes. Olha aí. Olha aí. Um deles foi indiano. E o segundo foi... Provavelmente com musical, obviamente. O segundo foi chinês também, acredito. E o terceiro foi o americano em 2008 com a Jessica Alba. Olha aí. Chloe Grace Moretz também, né? Olha aí que elenco, hein? Em 2008, esse elencão aí. E o diretor, né? É desgraça. O David Moreau. Cara, o David Moreau, quando... Assim, ele assume que o filme foi um fracasso. O filme tem 22% de aprovação no Rotten Tomatoes, sabe? E ele diz, o diretor, que quando ele tava na pós, né? Na sala de edição, ele considerou inúmeras vezes tirar o nome dos créditos. Falou, não, cara. Não quero, sabe? Assim. Mas ele pagou pra ver e realmente o filme... Ele pegou aquele caminho que muitos remakes acabam pegando, né, cara? Eles ficam numa superfície da ideia. E assim, eu acho que justamente quando o americano tenta pegar esses filmes e passar... Em vez de ele aproveitar pra aprofundar mais, explorar uma outra visão dentro daquilo... Não, ele só pega cenas icônicas e faz uma coisa muito rasa, sabe? E eu acho que esse é o fator maior do fracasso desses remakes, né? A versão original é muito mais profunda, é muito mais interessante mesmo. Isso acontece com diversos outros filmes, né? A gente tá cansado de ver remakes japonês aí. Fora alguns raros casos onde o remake, né, realmente são bem produzidos. Diria aí o mais icônico é o chamado. Ele é realmente muito bem produzido e cria uma identidade própria. Cria em cima do original. E tem gente que vai preferir o americano e outras pessoas preferem o japonês. Eu gosto de ambos por motivos diferentes. Mas a gente vê que a partir desse ano, né, nos anos 2000, criou-se essa onda de remakes de filmes orientais. E aí você vai ter O Grito, vai ter Água Negra, você vai ter, deixa eu ver... Dirigido pelo Walter Salles, o Água Negra. Então, assim, foi aquele serviço, né, de o cara entra pra Hollywood, ele, né, é de fora dos Estados Unidos e ele acaba tendo que dirigir algum remake de algum filme. Até Nolan passou por isso. Teve que dirigir um filme, não lembro se era sueco, acho que era algum filme escandinavo. Insônia, com Alpatino e tudo mais. Era um remake também. É, qual outro remake oriental que a gente pode comentar rapidinho, só pra... Oldboy? A gente encararia Oldboy como terror? Ah, com certeza, o primeiro, com certeza, é grosseríssimo. É, cara. Cara, eu saí traumatizado, se o protagonista saiu, imagine eu. É verdade, cara, ele é realmente um terror, ele tem elemento de terror psicológico, principalmente, mas ele, uma parte gráfica, visual muito boa também. Gore, né? Sim. É uma carnificina, é um filme pesado, é um filme brutal, né, de se ver. E teve sua versão americana, recente até. Sim, bem recente. Feita pelo Josh Brolin. Sim. Mas a direção não foi do Spike Lee? Sim, a direção do Spike Lee e Josh Brolin é que faz o personagem principal. Porque a galera, na época, falou que ia ser o Will Smith que ia fazer. O Josh Brolin, que é o Thanos, tem a Elizabeth Olsen, que é a feiticeira escarlate aí dos filmes da Marvel, né, com um elenco bom, tem o Samuel Jackson. Eu confesso que eu não vi o remake. Mas o filme... É, o filme até não é ruim, o filme não é ruim, o filme é bom. Mas eu acho que ele é bem mais fraco perto do original. Ele... Entendi. Tem o original na Netflix, vai lá na Netflix e assiste o original, que você não vai se arrepender. É, não vai ser uma pedida ruim. Inclusive, se alguém que me conhece está ouvindo esse programa, devolva meu DVD do Oldboy original, tá? Olha aí. Eu não sei pra quem emprestei esse DVD e ele nunca mais voltou e eu tenho muita saudade. Pô, nessa de pedido por DVD, eu tô aqui esperando porque eu tô tentando... Passei o dia hoje tentando descobrir com quem está meu DVD do Duna. Pô, olha aí. Olha aí. Minha minissérie e o filme. Caramba, eu comprei numa promoção, cara, na loja americana, esse Oldboy. Saiu uns 10 reais, eu acho. Muito bom, cara, pô. Parem com isso, gente. Parem com isso. Pois é, né? É por isso que ele tá tudo indo pro digital, tudo indo pro streaming, cara. Porque as pessoas ferraram com o sistema do empréstimo, sabe? Com certeza. Eu não empresto mais nada. Não é? O dia que emprestar alguma coisa, eu sei que não vai voltar. E só pra complementar, a gente tem que comentar que o The Eye teve continuação, né? Teve o segundo filme. Sim, sim. O The Eye 2 e o terceiro filme, que é o The Eye 10. Tem até mais que isso. Aquela continuação pra você ficar maluco procurando a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso, é. Não. Realmente ele lançou em 2005, eu acredito. Ele faz parte da franquia, não continua a história diretamente. Mas esse 10 é porque ele desenvolve 10 formas de você poder ver um espírito, né? E aí, colocar o olho, você quase morrer, você utilizar roupas de funeral e não tá morto, enganar a morte. Enfim, tem várias formas. Aí são 10. O terceiro filme explora essa temática. E o segundo filme também. O segundo filme não tem nada a ver com o primeiro. Apesar de ter o mesmo conceito de que a protagonista vê a gente morta após uma tentativa sem sucesso de suicídio. Então são temas que abortam realmente essas formas de você ver espíritos. Essa temática de você conseguir ver espíritos é recorrente no cinema de terror oriental. E espiritualidade tá muito conectada, tá muito presente em todas as religiões e regiões da Ásia. Tem um filme dos dois que tá no Netflix, que é o The Child's Eye. Que ele não tem muito a ver com a franquia The Eye, né? Mas ele tem alguns elementos ali, tanto que até o nome remete, né? A capa do filme é um grande olho. Mas eu sinto que eles ficaram muito presos nessa ideia. Porque o filme não é tão bom assim, sabe? A galera falou que nas críticas comenta-se muito esse apego deles à franquia The Eye, que eles não conseguem largar e eles parecem que não fazem mais nada direito desde então. Que chique, né? Mas tá aí o Netflix. Quem quiser conferir por conta própria, né? Child's Eye. Eu vou dar uma olhada. Parece meio baixo orçamento. É, olhos de criança. 2010, legal. 4 milhões e meio de dólares. Só pra aquela graça, né? A grande e bela sinopse da Netflix é Impedidos de deixar a Tailândia, seis jovens viajantes se hospedam no hotel decadente. Agora eles enfrentam o mistério sangrento e o passado sinistro daquele prédio. Eu gosto. Tem monstro, tem fantasma. De repente é o filme de hoje. Curti. O segundo filme de hoje é Norai The Curse. Eu falei com um sotaque americano. Deixa eu tentar falar de novo. Norai. Norai The Curse. Não sei falar. Tentei. Norai The Curse é um filme japonês, 2005. De found footage. Olha aí. Ele é uma grande montagem, né? É um filme que chamou muita atenção pelo tipo de filme, pelo tipo de produção que ele recebeu. E é basicamente um jornal, um documentário, um mockmentary, um fake documentário, onde o jornal está tentando recriar os últimos passos de um investigador sobrenatural, né? Um jornalista, um investigador sobrenatural, que ele está investigando certos desaparecimentos, certas mortes numa região do Japão. O filme inteiro ele é contado através de montagens, programas de TV, fitas de câmeras, VHS, câmeras de segurança, muitas coisas, né? Várias fontes diferentes. Você vai descobrir aí, através de todas essas entrevistas e montagens, o que aconteceu de verdade com esse cara que desapareceu e a casa dele pegou fogo e a mulher dele estava morta lá dentro. Então ele parte, né, desse final, dessa premissa onde o cara desapareceu e ele desenvolve até chegar no clímax, né? Você sabe toda a trajetória do início ao fim desse cara aí que está escrevendo e fazendo o documentário. E Norah The Curse, pra mim, ficou entre um dos melhores filmes de fontes footage. Com certeza. Né, aqui lá no nosso vídeo, que a gente produziu pro canal Hora do Terror, o vídeo vai estar aí no link também da pauta. É só chegar ali no site pra olhar o link. E, cara, Norah The Curse, ele é um filme difícil. Eu vou confessar pra você que ele é muito longo, são duas horas de duração. A montagem dele não é nem um pouco linear, né? Ela é toda montada de frente pra trás, frente pra frente. Você já começa com o final e você vai reconstruir espaços. Eles mudam muito, né, a linguagem cinematográfica. Algumas partes ele deixa de ser fontes footage, ou seja, a movimentação da câmera e o cameraman, ele para de funcionar, pra mim, pelo menos. Ele não parece mais um fontes footage em certos trechos e ele é muito longo. Sim, sim, eu acho que ele mescla, né, nesse sentido. Isso, isso. É muito interessante você ver programa de TV japonesa, você ver fontes footage, ele mistura tudo. O formato, né, no início do filme, o formato de investigação. Cara, me lembra muito Globo Repórter, Conexão Repórter, mas na reta do final do filme ele acaba abandonando essa narração, né? Essa narração, literalmente, a narração do jornalista. E a montagem fica muito seca. Muito, sabe, uma sequência de imagens e montagens e cortes, onde fica um pouco difícil de assistir por duas horas. Mas a história é excelente. Eu acho que ele é bem incômodo, assim, isso... Não. Ele não é um filme de entrada, assim. Se você quer começar a conhecer o cinema asiático, realmente, o DI, por exemplo, é bem mais fácil. Mas ele é muito bom. A partir do momento que você tá curtindo esse tipo de terror, cara, ele tem todos os elementos aí que permeiam o cinema asiático, né? Eu acho que ele entra naquela categoria drogas mais pesadas. Drogas mais pesadas, exato. Como é que ele funciona? Como é que esse filme funciona? Porque ele é um found footage, mas você falou que tem várias câmeras espalhadas. Ele te dá uma lógica nisso? Tem alguém verificando essas câmeras? Ou a gente é que só vê por essas câmeras? Basicamente, a história, ela é toda montada em torno de um investigador paranormal, né? E que faz livros e filmes e documentários através de uma lenda. São diversos incidentes paranormais, pessoas com poderes paranormais e desaparecimentos e pássaros caindo do céu. São vários eventos sobrenaturais paranormais que estão conectados numa lenda de um demônio chamado Kagutaba. Esse é o nome dele. O Kagutaba. Então, existe vários pequenos detalhes, várias coisinhas acontecendo tanto na TV quanto fora da TV. onde esse documentarista, ele pega tudo isso e faz uma montagem tentando construir esse quebra-cabeça pra saber por que que tá tudo indo em direção a esse demônio chamado Kagutaba. Sim. E aí você vai ter rituais, você vai ter histórias antigas, você vai ter vilarejos abandonados, você vai ter apresentadores de TV. É, é o Kobayashi, né? O nome do jornalista. É, só tem um personagem que me incomoda bastante nesse filme, que tem um cara com poderes onde ele fica usando um chapéu de alumínio, sabe? Roupa de alumínio, bem... Curto, cara. Eu curto. Ele é estranho. Pra mim, tirou um pouco em alguns momentos, é. É porque, assim, ele é aquela representação da forma como a gente é preconceituosa em cima dos conspiradores, né? Ele é um cara que tem toda aquela coisa de... Ele é o paranoico. Ele é o cara que... Isso. Paranoico, exatamente. Só que ele é o extremo mesmo, assim, ele sofre de um autismo severo, ele realmente vive a parte da sociedade, né? As pessoas tratam ele, assim, até com um certo cuidado, né? Mas ele tem essa coisa de ter realmente uma ligação paranormal, de ele conseguir prever certos acontecimentos, né? De ele sentir se há maldição em um documento, sei lá, um artefato, né? Exato. Mas eu gosto pela forma como ele realmente beira a loucura extrema e a paranormalidade. Isso que eu achei bem legal. E essa aparência dele, esse jeito dele debochado, né? De estar ali com aquele chapéu, papel alumínio, aquela coisa toda, pra mim também... Não sei, pra mim funciona. Funciona porque você... Você não tem como dar credibilidade àquele cara. Essa que é a parada. Exatamente. Eu achei que isso é bom. É bom pra você não se entregar tanto à trama. Você continuar com o teu pé atrás e ficar ainda na veia jornalística da coisa, né? De tipo, não, peraí, qual é desse cara, sabe? Esse cara só pode ser maluco, assim. Não pode estar com razão. E ele também, ele funciona com uma certa imprevisibilidade. Do nada, ele pode atacar alguém, sabe? É. Do nada, ele pode fazer alguma coisa perigosa. E aí você fica naquele... Toda vez que ele tá em cena, você fica meio tenso, né? É verdade. Eu gosto muito disso, assim. Eu gosto realmente dessa coisa. Mas com a reta final do filme, algumas decisões ali me tiraram um pouco, assim. Tipo, cara, será que ele vai envolver mesmo esse maluco, esse lunático nessa parte do filme, sabe? É, então, será que isso não é perigoso? Esse é o questionamento que eu faço. Ah, entendi. Mas funciona, funciona bem. Você realmente tem que ter um pouco de paciência com o filme, porque ele... Todas as cenas servem pra um propósito, mas você precisa prestar atenção. E a montagem em fault footage dá uma cansada, né? A câmera tá balançando o tempo todo, é câmera na mão o tempo todo. Então você tem que, tipo... A Jessie até ficou meio tonta, sabe? De tantas horas seguidas. É, ainda mais que são duas, você falou que são duas horas de filme, e nesse mesmo... E é o tempo inteiro câmera na mão, é o tempo inteiro found footage. Sinto que ele é só na hora, né? É, só que assim, o lance da câmera na mão, ele não é aqueles found footage de, tipo, achamos essa fita e estamos exibindo. Ele tem edição. Isso. Porque como é pro programa de televisão, tava sendo feita uma matéria. Então, querendo dar uma telegenda, sabe? Eles usaram esse recurso de, tipo, não é um vídeo bruto, né? Ele já é um vídeo editado, porque era pra ser feita uma matéria pra televisão chamada Noroi. O nome da matéria seria esse, né? Já tem, em alguns momentos, até tem um beijezinho. Chega a ter um background, uma trilha sonora. Ele até usa um recurso que eu gosto muito, inclusive, eu recomendo a todos que forem escrever um roteiro de audiovisual desses. É o seguinte, é você mostrar uma filmagem. Sim. Uma entrevista com uma família e tal, alguma coisa assim. Assim que acabar a filmagem, você escreve em texto, né? Ou fala em voz alta, tipo, dois dias depois, esse casal foi encontrado morto. O marido, tipo, aqui é uma mulher. Nossa, isso é muito bom, né, cara? Isso sempre dá um choque, né? Isso é muito bom. É muito impactante. É, porque tá tudo normal, a gente ficar lá três minutos atrás da entrevista, do nada corta, o marido esfaqueou a mulher dois dias depois. Cara, é muito impactante. É uma quebra, assim, de... E dá um black, né? Dá um black depois pra você... Aquele black é pra você projetar naquilo ali a visão do que você tá pensando depois de ter lido aquilo, sabe? Ou ter escutado, né? Exatamente. Cara, como as pessoas saíram de um ponto normal de conversa e foram pro extremo de se matarem ou coisas macabras acontecerem. E ele volta, né? Normalmente ele volta nessas coisas mais pra frente. Então isso é muito bom, porque você fica incomodado. E quando mais pra frente ele vai mostrar realmente como pulou daquilo pra aquele texto, você já vai, né, com sede ao pote, né? E é muito imprevisível mesmo. Exatamente. Então, assim, Norah the Curse é um filme não muito fácil de assistir, né? Você tem que estar, tipo, no mood, né? Tem que estar com a energia aí apropriada pra tal. Você não vai ver com seus amigos pra se divertir, né? Não é um filme super divertido. Mas é um filme muito bem executado do ponto de vista, principalmente, para novos diretores, novos produtores. Porque você aprende a fazer umas montagens, né? Você desenvolver uma história só com elementos muito baratos. Muito simples de fazer, sabe? Você precisa de pouco pra fazer um font footage. É um tipo de filme barato. E como é que a montagem, a linguagem cinematográfica de um documentário consegue, sabe, baratear tanto custo e tornar essa história tão imersiva, tão interessante. Apesar dele ser criticado, né? Não só por mim, mas pela crítica da época de ser meio longo mesmo. É longo e muita gente, né, também. Muitos atores, muita coisa acontecendo. São 25 atores em tela, cara. Pra um filme de terror asiático, é muita coisa isso. É muita coisa. A gente tá acostumado com os filmes hollywoodianos, né? De slasher, onde tem muita gente morrendo. Então, tem bastante gente em tela, né? Agora, filme japonês, não. E que, normalmente, o filme é pequeno. E, normalmente, o filme é mais curto também. O filme slasher, normalmente, tem uma hora e vinte, uma hora e meia. É a font footage por natureza. É. É mais curto. E a font footage ainda chega a ser mais curto, realmente. Por essa dificuldade e pra minimizar a reação das pessoas que tem problemas com essa coisa da movimentação de câmera, você acaba tornando o filme menor. Isso. Mas, assim, ele até tem alguns respiros que ajudam, de certa forma. Ele não tem esse frenesi da câmera por muito tempo. Isso. Ele tem cenas disso, mas quase sempre vai vir uma cena estática ou esse black, uma mensagem, alguma coisa. Porque, provavelmente, esse frenesi indica o final de uma filmagem, né? Logo em seguida, a câmera vai ser desligada ou algo assim. Então, ele tem umas respirações que consegue te manter ali. Uma coisa que eu gosto de ressaltar muito nesse filme, que me agradou muito, é ter essa investigação acontecendo sobre a lenda e, obviamente, isso vai ter que ir pro lado mais folclórico, histórico, japonês, né? Então, ele vai visitar vilarejo. Tem um vilarejo que ele deixou de existir por causa de uma represa. Isso é bem legal também na história do filme. Sim. E aí, era nesse vilarejo que acontecia um ritual para esse demônio, né? Ou na cultura oriental, yokai, né? Ele tem que tentar achar um jeito de conseguir ir lá, mesmo que esse vilarejo esteja debaixo d'água, achar pessoas que migraram dessa região. E aí, acha uma fita de um espetáculo que era um ritual religioso daquela região para esse demônio. E, cara, eu achei muito boa essa parte. Porque é um ritual macabríssimo, sabe? É uma coisa bizarra e ele é todo naquele estilo kabuki, de máscaras, sabe? Sem fala, né? Aquela atuação exagerada. E aquilo ali, no meio do filme, quando você já recebeu várias informações daquilo ali, é um impacto forte, sabe? Você fica, caramba, mexe com você. Talvez se aquilo ali estivesse no início do filme, você ignoraria. Eu achei bem legal isso. E, assim, eu acho que é um filme muito bom para quem gosta de coletar pista. Porque ele é um filme que vai te deixando umas pistas aos poucos, sabe? Aos poucos, você vai encontrando um detalhe aqui, um detalhe ali. Nesse sentido, ele é bem bacana. De você ir construindo até o fim, né? Eu acho que falta filme desse tipo. Eu acho que os found footage poderiam se inspirar mais no Noroi. Porque realmente é um gênero que a cada 20 produções, uma presta, né? O filme que eu estou trazendo é um filme recente, né? E eu acho que ele deu um suspiro, um ar novo para um gênero que estava sendo muito desgastado. Estava tomando muita porrada aí, que é o gênero dos zumbis. Que, particularmente, eu adoro. Eu sou um fã fanático do Romero. Eu amo esse gênero dos zumbis. Só que ele estava realmente tomando uma certa... Tendo muita coisa ruim aparecendo nesse gênero. A própria decadência da série do Walking Dead, que, tipo, está fraca. E poucos filmes bons com isso. E eu acho que Train to Busan é um filme muito bom. É um filme que dá um novo ar e, talvez, uma revitalização para o gênero. Que estava quase se perdendo de novo, né? A gente estava quase deixando ele para trás mais uma vez. Ele é mais um respiro, né? Exatamente. É, exato. É um respiro, assim, tipo, de novo ar, né? Para um gênero. Que é a história do filme, ela é o clássico... Olha, estamos aqui vivendo a nossa vida. E começa o apocalipse zumbi. E você acompanha a história de um pai, que é... Meio que deixa a filha... Não dá atenção à filha. O cara trabalha no mercado financeiro. Tem um casal com a mulher grávida. Tem dois colegas... Um grupo de estudantes. Um executivo, até, de uma empresa grande, que é um escroto da história. Todo mundo pega trem, né? Isso que é o legal. O mundo moderno é isso, gente, né? As pessoas não têm carro, não. As pessoas pegam transporte público. Essa é a melhor crítica. É, ninguém vai perder carro. Não, mas é aquilo. Eles estão indo de uma cidade para outra. Sim, sim. Aqui você poderia até ir de carro, mas as pessoas não pegam ônibus para fazer isso? Não, mas eu estou falando do tipo das pessoas ali misturadas, sabe? Essa mistura toda naquele trem é muito bom, mas não é... Não estou criticando. Pelo contrário, isso é muito crível lá fora. É, isso é normal, isso é comum. Para a nossa realidade é que você vê toda essa galera reunida no mesmo ônibus convencional, Rio-São Paulo, que é bizarro, sabe? É, mas até porque, na verdade, eles estão indo num trem bala. Sim. O trem normal deles é infinitamente superior aos nossos aviões. Sim. Em relação até a conforto. É, eles fabricam para a gente, né? Exato. Um detalhe é que esse... Ó, um detalhe bem legal é que o Edgar Wright, que dirigiu o Shaun of the Dead, é um grande fã desse filme. Ele recomendou no Twitter, um tempo atrás, falando que é o melhor filme que ele já viu do zumbi. É, não. O Edgar Wright... O próprio Stephen King falou que esse filme é um novo ar e, tipo, jogou para trás, assim, tipo, é muito melhor do que o que o Walking Dead tem feito. Uhum. E ele faz exatamente... Ele dá aquele trabalho das pessoas, né? Ele tenta te fazer se importar com esses personagens, com essas pessoas que estão ali fugindo, tentando sobreviver. E é exatamente isso. É um filme de trem. Você tem filme de assalto a trem, você tem filme de trem descarrilhado, você tem filme de ataque terrorista em trem. Esse é um filme de... É uma velocidade máxima, né? É, uma velocidade máxima num trem, só que com zumbis. E aí você tem a coisa dos vagões fechados, você tem... Passar de um vagão pro outro. É tipo um snowpiercer de terror, ali, pesado. Tem cenas fortes. E é muito bem produzido, é muito legal. A história tem uma dinâmica, um ritmo muito bom, né? De você ter ali um personagem que você acha escroto e ele vai começando a melhorar. Você vê modificações na própria personalidade do personagem. Ele evolui durante o filme, né? Você tem evolução de personagem ali, o que é bem legal. Você tem descobertas, né? De um personagem que você não dava nada por ele, ele se mostra alguém muito mais interessante, como o pai de família que você falou, né? Que tá no trem. Esse é um personagem que eu gosto muito dele. Acho que foi o personagem que eu mais curti. Ele é o personagem que mais evolui dentro da história, né? Que ele tem a maior transformação ali do começo até o fim. Você tem o próprio mendigo que tava escondido no trem também. É um personagem que cresce ali, também é muito bom. E a relação humana, né? Que é também aquilo que faz os filmes de zumbi serem o que são. Porque os zumbis são um pouco pano de fundo pra mostrar a relação humana. E aí você tem personagens muito próprios, muito característicos, né? Eles se destacam por si só. Eles se separam. Enfim, dá pra você se conectar com alguém ali sempre, né? Tem uma diversidade muito interessante. E o ritmo, enfim, tudo que vocês comentaram, com certeza. Ele tá disponível na Netflix como Invasão Zumbi, né? Só pra reforçar aqui. Qualquer um pode pegar lá e assistir. Cara, eu detesto esses nomes, cara. Porque é muito ruim, né? Invasão Zumbi pode ser qualquer filme de zumbi pode ser um Invasão Zumbi, sabe? Pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Com o passar do tempo, você fica com dificuldade, sabe? De entender, tipo, qual é o nome daquele filme mesmo de zumbi. Que nem eu aí com o Galuto Come Vela, né? Você fica com dificuldade de lembrar o nome. Porque é um nome tão genérico, sabe? Que não cria identidade, né? Isso é muito ruim. Cara, por que não botaram o nome original? Trem para Busan. Sim, porque não quer dizer nada, né? Tipo assim, ah, não quer falar de zumbi, né? É, ou botava, sei lá, zumbis no trem, zumbis sob trilhos, sei lá, mas... Pô, tem zumbi no pôster, cara. O que mais você precisa, né? Mas, sei lá, assim, invasão Zumbi pra mim é um genérico. Mas aí é que tinha que... Se fosse zumbis no trem, tinha que ter o Samuel Jackson. Tipo, serpentes a bordo, né? Exatamente. Se fosse zumbis no trem, tinha que ter o Samuel Jackson. Então, tipo, eles preferiram não fazer essa relação. Porque no IAT ia decepcionar as pessoas. Mas, realmente, podia ser... E aí ia ter que... Por que que o título aqui no Brasil, né? Essa coisa de como vender filme aqui no Brasil. O título tem que te dizer sobre o que que é o filme. É. Tem que te contar a história do filme, né? Então, tipo... Em Portugal ele não foi traduzido, sabia? Lá ficou Train to Busan mesmo. Olha que legal. É, como já acontece em vários países e vários filmes, né? É, realmente, você não precisa traduzir. Acho que a Netflix faz muito isso, né? Ela não... Ela bota o nome original em inglês e põe um subtítulo, né? É muito comum você ter subtítulos, né? O nome inglês. Funciona bem pro que que a gente tá... A gente tá vivendo hoje em dia, que é essa globalização natural da coisa toda. Mas eu acho muito ruim quando a gente vem com esses nomes. Eu acho que o departamento, né? De escolha de nome aí... É, esse departamento, né? Esse departamento a gente sempre tem... Tem que ganhar um pouco mais. A gente sempre tem críticas. Às vezes eles estão ganhando muito mal ou se ninguém tá ganhando nada. E qualquer pessoa... E, tipo, eles deixam de um dia pra noite. Alguém vai colocar um nome nesse filme. Aí passa qualquer pessoa, sei lá, o faxineiro da noite, escreve uma coisa no quadro. Esse é o filme. Esse é o nome do filme. Mas o que que é isso? Não sei. Escreveram aqui e tá esse o nome. É quase isso. É, tipo... É... Vamos aleatoriamente decidir. Ou contar a história inteira. Ah, pega a sinopse. O filme é sobre zumbis que invadem um trem. Invasão zumbis. Exatamente. É... É bizarro como isso é feito aqui. Mas exatamente... É... A parada daqui é exatamente essa. É... Nós precisamos contar sobre o que o filme é. No título. O título tem que dizer sobre o que que é o filme. Não pode existir uma má impressão. Então, pra vender o filme, a gente tem que dizer sobre o que que o filme é. Vamos botar sobre o que que o filme é no título. É. Isso é verdade. Exatamente. Sim. Ah, só uma coisa que eu ia falar sobre esse filme. É... Particularmente, eu até curto o filme, mas eu... Já, lá pra sequência final, eu... Não sei. Não me agrada tanto os rumos que o filme toma, sabe? Mas... Enfim, eu acho que como ele veio nesse momento de terra arrasada, nas produções de zumbis, ele pegou um momento muito bom, sabe? Então, isso já, por si só, ajuda muito o filme. Mas é recomendado também que existe um filme, uma animação chamada Seu Station. Feito pelo mesmo diretor, Yeon Sang-ho. Que é sobre uma invasão zumbi num trem em Seul. E que ele fez como... É uma espécie de prequel, sabe? Ah, sim. Só que foi lançado depois, lançou meses depois do filme. Então, é interessante procurar esse daí que... Eu ainda não vi, fiquei sabendo há pouco tempo, então... Acredito que tá no YouTube, inclusive. Aí, melhor ainda. Mais fácil. Mais filme de zumbi. A gente vai se aprofundar aí num outro episódio aí do podcast. Porque esse aqui tá chegando ao final. Galera, eu queria agradecer demais a participação aí do Carlos Voltor e também do Nicolas Queiroz. Carlos, se despede, por favor. Agradece. Onde é que o pessoal pode te encontrar, galera? Valeu, galera. Até o próximo. E vocês podem me encontrar aqui, onde eu tô, na minha casa. Mas não venham, que eu não sou um bom apetreo. Onde é que você mora? Mas qualquer rede social, arroba carlosvoltor. Só me seguir lá. Sempre que tiver programas, novidades, a gente vai estar falando por lá. E Nicolas Queiroz? Bom, agradecer, cara. Falar sobre esse tipo de assunto, pra mim, é sempre riquíssimo. Interessante. Quero estar presente, sim. Falo também com os ouvintes que quem quiser conversar também sobre isso, pode me procurar aí nas redes sociais, nos comentários. Colocar dicas de filmes que também acham interessante. Porque eu também quero conhecer mais filmes asiáticos, né? Com certeza vai ter algo que eu ainda não vi. Quem quiser me encontrar, pode procurar Nicolas Queiroz no Twitter, no Instagram. Também tô participando do Fermata Podcast. Um podcast sobre música. Então, quando eu não quiser me ver falando terror, vou estar lá falando de música. Maravilhoso. E é isso aí, cara. E é isso aí. Eu queria agradecer demais a todos. E a você, ouvinte, que ouviu até aqui, por favor, vai lá no site e deixe seu comentário pra gente saber o que você achou do episódio. Recomendar outros filmes de terror orientais, né? Pra gente assistir e comentar aqui também. Por que não? E outros temas que você quer ver aqui no HDT, o podcast da hora do terror. Voltaremos aí, em breve. Talvez semana que vem. Talvez nunca mais. Vamos deixar aí o mistério no ar, né? E, qualquer coisa, a culpa é do Andrei, não é nosso? Desculpa, Andrei. Te amo. Jogou a resposta, hein? Já era. Gente, um beijo. Muito obrigado. E até mais. E até o próximo podcast. Este podcast foi editado por Andrei Fernandes. E está lá. E está lá. E está lá.